A nova manifestação do Senado ontem, dilatando o placar contra Dilma Rousseff e colocando a situação de cassação definitiva do mandato da presidente eleita Dilma Rousseff, mostra que uma imensa articulação que passa pelo Senado Federal, pelos partidos, pelo governo golpista e também pela mídia corporativa, estão afinados para substituí-la pelo golpista Michel Temer. É a segurança do mercado, é a segurança da elite brasileira que quer dar continuidade a esse processo, que é afastar a presidente para impor uma pauta ainda mais rigorosa de austeridade, de ajuste fiscal, de sacrifícios para o povo brasileiro, sacrifícios para o funcionalismo público e garantir aquilo que havia resistência para fazer no governo Dilma Rousseff, que também praticou políticas neoliberais, como por exemplo agora a reforma da Previdência, que vai esticar o tempo para se aposentar, que vai aumentar o tempo de contribuição, uma reforma trabalhista que pretende que tudo que seja negociado esteja acima da consolidação das leis do trabalho, da CLT, ou seja, num momento de crise econômica e desemprego como o nosso, qualquer negociação que dependa da imposição patronal é mais sacrifício e perda de direitos para os trabalhadores. Eles também querem, de uma vez por todas, partir para a privatização selvagem do resto do patrimônio público que ainda resta no nosso país e da precarização do trabalho através das terceirizações. Tudo isso está sendo ajustado junto com a emenda constitucional do teto de gastos, que deixa o mercado financeiro muito feliz, porque só quem vai ganhar são os rentistas e os banqueiros no nosso país e isso deve ser feito para que passe o processo de impeachment e depois, com a folga das eleições, virá um grande saco de maldades. E também, para isso, eles estão eliminando o obstáculo de julgar Eduardo Cunha no seu processo de cassação por quebra de decoro parlamentar antes da votação do impeachment. Estão aí mancomunados. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, principal responsável e assumindo todo o desgaste de opinião pública para que Cunha não seja cassado antes do impeachment. Todos os líderes aliados da base aliada, menos o PPS que se pronunciou e, certamente, o governo golpista interino de Michel Temer, que tem um medo pânico que Eduardo Cunha saia atirando, delatando e instabilizando esse governo interino. Essa foi a semana em Brasília em que nós tivemos, sem dúvida, uma grande articulação que passa pela mídia corporativa, que passa pelos partidos conservadores que mudaram de posição, também apoiava o Dilma, agora apoia o governo Temer. E, certamente, só uma grande notícia da operação Lava Jato, uma denação da Odebrecht, da OAS, com nomes como o do presidente da República, que já saiu do ministro José Serra. Tudo isso, combinado com alguma pressão de opinião pública, pode mudar o resultado no Senado. Então, o povo brasileiro deve se preparar para grandes batalhas, resistindo à perda de direitos, resistindo bravamente a esse ataque às suas conquistas sociais. E o pessoal tem estado à frente dessa luta, do lado dos servidores públicos, do lado do povo pobre desse país. Continuaremos fazendo esta política, evitar que golpistas que fizeram um processo de ruptura democrática assumam a hegemonia do processo político e o povo precisa retomar o seu protagonismo, inclusive superar os erros do PT e dos governos do lulopetismo para que, de verdade, nós tenhamos uma política de esquerda no nosso Brasil. O pessoal cumpra esse papel.